O jogo de ação e sai com o frigueiro colocado no grupo. O grupo de atuação é o Paraguai, que deu o constituído. Aí o Slovakia... Toma a história do que eu assisto. Não perda. Aí o Marinho Maris, passando a comemoração, ele é pai. O Gilmar, também é jogador, é filho dele. Ele recebe o seu carinho de todo o grupo. A festa é a Slovakia. Que tá perto, sem comemorar mesmo. Como uma grande vitória. Uma nação recém-independente. A Slovakia, que tem a glória no futebol, passou a ser a República Tcheca e a Slovakia. E agora, que comemora aí a vaga pra segunda fase. Dois gols de Mitek, um gol de Toconex. De Natal em Floregarela, para a Itália. Três ações para Slovakia. A campinha do mundo, a tetra campinha do mundo, vai pra casa. Mas o gol não cai na Copa do Mundo. O gol está no forno de cabelo de deficição. Para ninguém mais resolve. Precisa de jogo. Perfote do futebol de Marelo. Previste do futebol de Mato. Na central da Copa, no Inter, verso a Kombi. Que incrível. Obrigado, Webber. E o que foi o único que gostou. Realmente, a desclassificação da Itália. Olha, olha aí. O que é que é? 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 O que é que é?